A Delegacia de Obsídios fez buscas hoje também relacionadas ao crime da mala. Há quase um mês, um corpo foi encontrado esquartejado e carbonizado numa praça na Zona Norte. A Polícia Civil já tem três suspeitos que não foram localizados ainda. Imagens de câmeras de segurança têm ajudado nas investigações. As câmeras de segurança são do dia 23 de novembro, data da morte de Rodrigo Passiqueira, de 42 anos. Por volta das quatro e meia da manhã, dois homens carregam o corpo da vítima até uma praça que fica ao lado do semei Kalim Yussef. Menos de cinco minutos depois, os suspeitos vão embora com a carriola vazia. Quando o dia amanheceu, o corpo de Rodrigo foi encontrado dentro de uma mala, esquartejado e carbonizado. Comandados de busca e apreensão direcionados à região norte de Londrina, a Delegacia de Homicídios procurou, mas não localizou nenhum dos investigados, que já foram identificados. Antes de morrer, Rodrigo teria se envolvido numa briga com um dos suspeitos. Foram os três suspeitos que participaram deste crime. Houve uma discussão entre a vítima e um dos suspeitos, numa esquina ali próxima. Os dois talvez tivessem sub-efeito de drogas, porque a vítima trabalhava, fazia alguns bicos e tal. Também tinha uma passagem por, inclusive um mandado de prisão por furto, porque ele tinha essa questão de drogadição. E isso acabou gerando uma discussão entre a vítima e um dos suspeitos. Depois, infelizmente, o suspeito teria comentado que ele ia arrancar a cabeça dele. E, realmente, infelizmente, à noite a cabeça dele foi cortada, ele foi esquartejado, colocado naquela mala e o corpo foi incendiado. Então, em razão disso, as investigações tinham as informações, só que nós trabalhamos sempre com coisas mais concretas. Nós tínhamos, para pedir a prisão de alguém, nós temos que tirar um pouco mais de elementos. E, hoje, nós conseguimos fazer a identificação que faltava desses indivíduos. Em razão disso, cumprimos esses mandados de busca lá e conseguimos identificar e qualificar todos os suspeitos. Dentro do inquérito, o delegado responsável pelo caso apurou que vítima e autores do crime não possuíam desavenças anteriores. Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica e foi o único que não participou da desova do corpo ao lado da creche. Todos exigiam naquelas casas ali, porque foram duas casas alvos de busca, né? Um suspeito morava em uma das casas e dois na outra, lá, juntamente com a mulher, que seria do Mato Grosso. Essa mulher também vai ser procurada porque, para ver se ela tem alguma participação ou apenas testemunha do fato. Mas sabemos que ela é companheira de um dos envolvidos. Como os suspeitos não foram localizados, a Polícia Civil tem a expectativa de que eles se apresentem e prestem depoimento nos próximos dias. Caso contrário, de acordo com o delegado, não é descartado o pedido de prisão dos três investigados. Ela não acredita que eles compareçam na delegacia de homicídio. Claro, se comparecerem, é uma opção deles, né? E isso dificulta até o pedido de prisão, porque ele tem o direito de responder em verdade. E isso dificulta até o pedido de prisão.